Sabe como que eu tentei mesmo ajudar vocês? Parte épica ai ó Eu podia ter matado vocês Pita A qualquer momento, mas eu não matei Parte show ele, mas os dois lutando contra o jogador Porque mexe a mim, senão que todos merecem, mas não dá chance É por isso que eu tô aqui Onde é aqui? Exatamente Mas é o Maranhão que foi aventado né União dos três né, quem concorda ai Ou discorda Se você comentar ai Isso é bom ou não é É Juntou todos os três ficou ótimo Eu na minha conclusão achava que o outro Era melhor que esse O segundo né E que Porque a galeguinha morre Rain Pode ser a qualquer momento Beleza, quase pronto O que tinha isso ai Pra mim foi a melhor saga que teve O que tinha isso ai